Nunca mais! Não, 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 não. Confirmando, baixa. Homem hostil eliminado. Iniciar missão de avião espião. Perímetro do avião espião estabelecido em 8.010. Tempo de missão em 50 minutos. Ataque com napalm e em espera. Mirando. Espeão RPT. Tomem cuidado, camaradas. Muita pressão. Inimigo aparentemente MEA. Máquina de guerra sendo ativada. Máquina de guerra sendo ativada. Máquina de guerra sendo ativada. Sinal verde pro ataque com napalm. Inferno P1-9 saindo da área da missão. 15 baixos 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 15 baixos